Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal com uma novidade. O Girafas acabou de lançar esse mês de junho uma promoção para o lanche infantil, né? Mas que não impede em nada os adultos também poderem ir lá e comprar, só o brinde individualmente. Bom, está sendo vendido copos, né, dos Lonitunes, com cinco personagens, que é o Pernalonga, claro, Patolino, Tais, Piu Piu e o Frajola. São cinco copinhos para você colecionar. E no lanche das crianças, né, está vindo junto com o combo, né, do Gira Lanche, no Gira Lanche e no Gira Prato. E para você adquirir o copinho fora do kit, né, do combo, fica por R$11,90, cada copinho. E aí, gente, qual é o favorito de vocês? Não esqueça que se você gostou, tem que correr logo, porque os melhores e os mais queridos acabam rapidinho, né? Então, vou deixar aqui para vocês os copos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo nos comentários os copos que vocês mais acharam bonitinhos e querem. Um beijo e tchau, tchau. 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 Obrigado.